Então, gente, eu já vim aqui pra poder mostrar pra vocês, tá bom? Eu já tirei uma parte aqui das coisas do guarda-roupa, e vai ser desmontado o meu guarda-roupa. Só que eu acho que não vai dar pra fazer tudo hoje, então amanhã vai ter que ser desmontado da minha avó, porque eles vão vir trazer hoje. E montado aqui no meu quarto, aí eu vou limpar e vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu não vou nem limpar, tá? Porque ele vai ser desmontado, vai pra minha tia. Então ela que vai limpar quando chegar lá na casa dela. E quando tiver montado ela vai limpar e tudo. Aí eu vou tirar essa roupa daqui, ó. E uma parte aqui, ó, de algumas coisas que eu tenho que ver umas pra poder jogar fora ainda, e outras que são tipo secador, né, essas coisas assim, pra mim poder colocar no outro guarda-roupa. Só que eu vou colocar no alto, porque como o Luiz ele abre, então maquiagem, essas coisas eu vou colocar. Bem no alto, depois eu vou mostrar pra vocês aí, eu vou vendo como que eu vou arrumando, tá? Aí eu coloquei aquele quadrinho ali, ó, na parede do Luiz. Tem um vlog que eu vou editar e vou postar pra vocês. E aqui, ó, tem umas coisas, umas roupas na minha cama. Ainda falta tirar, aqui tem sutiã e documento, aqui também tem calcinha e documento. Então, aqui essa roupa a gente ainda não vou mostrar. E aqui, ó, tem umas roupas, ó, dobrada. Deixa eu virar a câmera pra ficar melhor pra vocês, tá bom? Aqui tem umas roupas, né, blusinhas e short. O outro guarda-roupa, ele não tem gaveta, então depois eu vou ver como que eu vou arrumar. E aqui também tem roupas de dormir e de ficar em casa, tá bom? Aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, só tem esse de secador. Essas coisas assim, umas coisas que eu tenho que jogar fora, que eu já desocupei. Aqui tem as roupas, né, ainda. Sacola lá embaixo, roupa pra doar. E roupa de cama, roupa de frio. E aqui ficou as coisas da minha gaveta, da linha da arara ali em cima. Então eu vou colocar tudo isso em cima da minha cama. Eu vou dormir com o Luiz na cama dele, então... É... Vou deixar a minha cama ocupada, né? Aqui tem umas coisas pra lavar. Ah, já tirei maquiagem, coisa de cabelo, essas coisas assim, tá? E chapinha, secador ali, tudo mais. Tá uma bagunça o quarto, só vou deixar só a cama do Luiz livre. Aí coloquei, gente, um cobertor. Tá sem arrumar ainda a cama da minha mãe. O cobertor desocupando tudo, guarda-roupa pra depois arrumar aqui a casa. E tem meu cobertor aqui, né? Então, gente, é... Quando eu estiver arrumando outro guarda-roupa, organizando tudo. Limpar o chão também, né? Porque vai fazer sujeira, então eu vou limpar embaixo do guarda-roupa, né? Onde vai ficar o outro. E é isso, eu não vou mudar nada de lugar, tá? É... Só vai ser mudado mesmo o guarda-roupa. Ainda bem que eu não vou precisar comprar outro. Minha mãe ia comprar um pra mim pagar, mas... Ainda bem que não vai precisar, né? Não vai ser o caso. Depois eu só vou comprar um criado mudo. Ou uma cômoda pequena pra poder colocar algumas coisas do Luiz também. Porque o guarda-roupa dele não cabe. Eu vou ver o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas se eu for comprar também... Vai ser já uma coisa, né? Usada, só que nova, né? Que esteja nova. Esteja pouco tempo de uso. Mas não por agora, tá? Então, gente, daí depois quando estiver tudo arrumadinho. Eu estiver limpando outro guarda-roupa e organizando. Eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Meninas, então. Este é o guarda-roupa, ó. Tá? Ele tem cinco portas e o espelho. Deixa eu chegar aqui. Pra vocês verem, ó. Tem essa sacola aqui no chão ainda que eu vou limpar ele. É, e vou arrumar. Ele é assim, ó. Tá? Tem essas duas prateleiras aqui. Eu vou enxergar o doutor aqui. Aí tem lá em cima pra pendurar a roupa. Aí, meninas. Aqui, olha. Tem essa garrafa aqui que o Luiz ia derrubando feijão. Deixa eu colocar aqui. Óleo de máquina. Aqui a gente passou nas portas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco prateleiras. Nessa lado aqui. E aqui, olha, meus amores. Tá faltando um negocinho ali de pendurar a roupa. Porque ali, aquela pecinha quebrou, tá? Depois eu vou mudar a arrumar. Aí, por enquanto aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Mas daí eu vou limpar ele agora. É, vou tentar ver se o Luiz dorme lá na sala. Pra eu poder dar uma organizada. E depois eu vou mostrar pra vocês. Se não, só amanhã, que é segunda-feira, tá? Então, esse é o guarda-roupa. Aliás, o tamanho do outro. Mas tem muito mais espaço, né? Como vocês estão vendo aí. Ele tá aqui comendo pão. Fala, oi, meninas. Oi, meninas. E é isso, gente. Agora eu vou tentar dar uma limpada aqui. Senão, só amanhã que eu vou organizar, tá bom? Aí, depois eu venho com ele prontinho. Mostro pra vocês como que ficou. E depois esse vídeo vai ter o tour pelo quarto, tá? Então, é isso, meus amores. Então, meninas. Agora eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa pronto, tá? Se já virei por fora, eu acho que eu já gravei. E eu não coloquei nada ali em cima. Ele é bem alto, tá? Eu não coloquei nada lá em cima. Pra não ficar pesando muito, tá? Só tem um probleminha que eu já vou mostrar pra vocês. Que como ele era da minha avó. Ela me deu. Tem três anos esse guarda-roupa. Eu vou ligar o flash aqui. E vou mostrar pra vocês. Pra ficar mais claro que ele é escuro. Aqui eu pendurei todas as minhas blusas de frio. Então, aqui só ficou a de ficar em casa, tá? Calça jeans aqui. Aqui ficou lençol misturado com fronha, cortina e... Coxa de cama e roupão. Aqui também ficou a mesma coisa misturado, tá? Aqui embaixo ficaram os meus saltos. Uma caixa ali, ó. Do secador da Filco. Aqui essa caixinha eu vou colocar documento. E aqui ficou a sacola com roupa íntima em documento, tá? Que eu vou arrumar só amanhã que o Luiz é pra creche. Mas vai ficar assim, tá? E eu vou comprar aquelas caixas organizadoras pra colocar aqui. Só se vai ficar aqui mesmo. Aí, aqui na parte do espelho. Aqui em cima ficou cobertor e uma sacola com roupão. Aí aqui ficaram todos os meus produtos de higiene. Secador, chapinha, escova, enfim. Essas coisas, tá? Aqui ficou roupas de ficar em casa, tá? Nessas duas pilhas aqui. E blusinhas pra poder sair. Aqui tá incluso camisola pra dormir. Roupa de ficar em casa, blusinhas, essas coisas. Aí aqui eu coloquei uma necessária com esmaltes. Essa necessária aqui tá vazia. Short jeans. E short de dormir e calça de ficar em casa. Aí aqui o edredom. Tá? Nessa porta é isso. Aí, gente, aqui, ó. Tá sem o... Acho que é a Arara que fala pra pendurar. Vestir dessas coisas, tá? A saia. Então ficou assim por enquanto. Mas depois vai ser tudo pendurado aqui. E ficou esse ventilador aqui. Aí aqui, gente, eu deixei as... Sandalinhas, tênis, enfim, do Luiz, tá? Se vocês quiserem depois um tour detalhado. É eu mostrando tudo o que tem dentro, tá? Com detalhes. Aí vocês... É... Pedem que eu faço, tá? Então, gente, esse foi o tour. Esse é o guarda-roupa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se não for inscrito, se inscrever no canal. E ativar as notificações de vídeo, tá bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!